E corda? Quais são as cordas aí que você mais gosta, que você mais usa? Cara, com esse violino eu tava usando a Peter Infield e aí a Vision Titanium Solo também. Recentemente eu experimentei a Dominante Pro, né, que saiu agora, inclusive a que eu tô agora. E eu achei, cara, assim, e eu ouvi todo mundo falando muito, muito bem, eu gostei bastante, mas no meu violino ela demorou aí umas duas semanas pra ficar boa, assim, então eu fiquei meio desesperado, na verdade, as duas primeiras semanas, porque, eu não sei, isso foi, enfim, adaptação de instrumento, ela demorou pra segurar a afinação e demorou também pra estabilizar o som, assim, ela ficou meio, foi o som de balde, assim, ficou meio enlatado, assim, umas duas semanas, cara, e eu tocando com bastante frequência, assim. Então, essa foi a experiência que eu tive, mas depois das duas semanas, eu achei incrível, achei muito legal. Entendi, e a durabilidade? Ela faz o que agora, uns dois meses que eu troquei, ela já tá meio que indo pro saco, assim, já, uns dois, três meses. Então, eu tô pretendendo voltar pra Peter. E você troca a cada quanto tempo? Daí a Peter dura quanto? Cara, uns quatro, cinco meses, assim, mais ou menos isso. E você troca mesmo ou você vai empurrando? Não, eu troco. Você troca porque você tá se apresentando, assim. É, a gente tá tocando bastante com o trio, então eu troco, faz diferença, cara. Aí, eu tocar com o André, nem com o Gustavo também, que o André tem um som gigantesco, e o Gustavo também, cara, assim, com o violão, que é impressionante, assim. Então, eu preciso estar em ordem, assim, com o equipamento. Que legal, que bacana.